Vamos começar mais uma, vamos começar mais uma matéria aqui no nosso canal minha gente Desembarquei, sabe onde agora? Heliópolis, cidade do sol, mas cadê o sol? É embaixo de chuva mesmo, 5 horas da manhã começando mais uma mega alvorada Pra dar início ao São Pedro aqui de Heliópolis que é tradição Roda a vinheta, tá começando mais uma matéria Sistema VIP Se você é VIP, seu lugar é aqui Vai sentar no alazão hoje, Cotinha? Hã? Vai montar no alazão hoje? Não! Você vai? Não, não Mostra o look Olha o look da catingueira Se fosse pra trabalhar não levantava cedo, né? Não! Você é alvorada, né? Não gosto não de levantar cedo E o cafezinho tá diferente hoje, né nega? Essa marca é de café, você achou aonde? Ali, oi! Hoje é coisa brava, hoje Coisa brava? É, com aquele jeitinho, daquele modelista Toma e acordou que hora? 5 horas, 5 horas 5? Quisíssimas horas já Se fosse pra trabalhar não acordava, né? Ainda precisa perguntar? Eita, vai empurrando aí no outro, né? Lá, eu! Eu na frente É o que é isso nessa garrafa, menino? Rapaz, aqui tem um whiskyzinho do bolo É o whisky, eu quero café, eu quero café! Hoje tem café? Tem? Tem! Você quer uva? Não, eu quero café! Tá com frio, né? Tá! Tá enfeite, quem mandou não trazer um casaco? Trouxe sombrinha! Trouxe sombrinha para não se molhar! É! O que é que tem nessa buceia, moleque? Toma a p***! Valei! Já tá bebo não, né? Com certeza! Qual é o tipo de look correto pra curtir Alvorada? Um short e um top! Um short e diz e um top! Um short e diz e um top! E pros menino, qual é o look certo de curtir Alvorada? O look certo é botar um short e um mole e curtir! Já era! Ó, disse e acabou, agora é só o short e um mole! Bom dia, meninas! Bom dia! Olha o topzinho dela! Cedo! Acordada! Acordada! Se fosse uma novena! Eu não tô aqui! Eu não tô aqui! Eu também não! Eu também não! É isso mesmo! Hoje é chuva ou é sol? É chuva! Mas nós não estamos na cidade do sol, mulher! Mas vai que sai de chuva aí, não vai que mais tarde chova! E tem pó! Eu queria sol! Mas tendo chuva tá bom também! Com certeza! Escovou o dente hoje pra vir escover, escover, claro! Hum, será? Se fosse pra trabalhar, tinha se acordado cedo? Não! Nesse caneco você leva o que aí? Lá ele! E o que a senhora acha desses meninos que pegam a cerveja no caneco? É também maravilhoso! É maravilhoso no caneco! No caneco também é bom, né? Desde conversa! Quero falar desse evento que tá nessa grande alvorada! Quero agradecer primeiramente a Deus! Em segundo lugar, nosso prefeito Mendonça! E a todos que estão presentes aqui! Deus abençoe! Peço que venham todos com Deus no coração! E paz pra todo mundo com a fé em Deus! Obrigado! Tá querendo um emprego na prefeitura, né? Muitos... Sim! Eu gosto da alvorada por causa disso, a galera vai se encostando um no outro! Aí você gosta, né? Eu acho massa! Todo mundo se roçando! Sim, viu? Mais ou menos! Festa, festa! Tô sentindo a energia! Tô sentindo! Bota o lento, festa! Bota faceta! Botei peiço! Botei tudo! Ah, vai! Viu? É peiço! Peste ano você tá bonita! Vamos botar essa semana como tá bonito, ó aí! Tá bonito mesmo! Não pode nem chupar ainda! E aí, beleza? Você parou de chupar ou ainda tá chupando? Lá ele, três! Ei, parceiro! Já botou muita coisa no seu caneco? Já botei em você! O que é isso, menina? É um isqueiro, ué? Não, é um pode! Um pode o quê? Vaper! Fica a relação! É fumaça! É! Ah, é pra fazer fumaça logo cedo! Faça fumaça pra eu ver, minha! Logo cedo, vá! Aí, ó! Fugão de lê acendendo logo cedo pra fazer café, ué! Olá! Tudo bem, menino estiloso? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus! Aqui outra estilosa! Olha o estilinho dela! Luquinho, bai e alvorada! Nossa barriguinha! Arrasou! Late! Esse é o lookinho correto e alvorada! É! É o lookinho leve! É, amor! Ó! Nós tivemos hora pra começar, mas não tem pra acabar! Você pretende ir embora cedo? Só quando tá pegando o lixo mesmo, eu pretendo ir embora! Ai, meu suquinho e o uru cuja! Eita! Só na alvorada de Heliópolis pra gente começar com o forró! Tô com o Bia Brasil! Tô com o Rafa Carisma! E, minha gente, nós estamos numa alvorada e nós acordamos cedo! Acordamos, a gente dormiu, foi? Você dormiu, irmã? Aham, não! Você dormiu, Rafa? Nem um pouquinho! Minha gente! Você já tem um puxador alvorada assim? Não, primeira vez! Que experiência é essa? Me conte! Massa demais, velho! Eu achei que nem ia ter ninguém, né? Eu disse 5 da manhã que a gente sai... Acorda! De casa! É pra seguir um trio, mas a galera tá aí, ó! Faça chuva, faça sol! A rua tá lotada, minha gente, o povo bebendo cachaça! Hoje não tem café certo! Não, hoje é cachaça! Hoje o café é aquela cervejinha! Com esse frio! E o suquinho de mauru cuja! Ai, meu suquinho de mauru cuja! Já tomou café, Rafa? Ainda não! Mas tem energia pra cantar? Tem energia! Vocês cantaram de noite? Se a gente cantou, cantamos ontem de noite! Aí é dobradinha, então! Cantou de noite, aí já vem a madrugada e meia! Então, no ensaio, pra estar aqui hoje, né? Então é a mesma coisa cantar, que a gente tem que fazer o show pra galera! E você com essa boca grande agora! Pois é, essa bocona! Botei essa bocona pra vir impressionar o povo logo cedo! Aqui na Alvorada! Se a gente cantava grande antes, imagina, agora acabou com a maior! Agora que nós fala mesmo! Agora que nós fala mesmo, minha gente! Tá lá, 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 lá! Vivem, né? Queria agradecer a galera de Heliópolis pelo carinho com a gente, por estar aqui curtindo o nosso show! Muito obrigada, nosso prefeito Mendonça, meu amor! Muito obrigada mais um ano em Heliópolis! E pela primeira vez, puxando a Alvorada! Estamos muito felizes! Diferente dos iguais! Diferente dos iguais! E que Alvorada, né? A toa que é o melhor São Pedro de Heliópolis! É ou não é, Bia? Ô, bebê, tem que respeitar! Respeita, meu filho, que nós chamamos de Heliópolis! O que é o melhor São Pedro de Heliópolis? Bom dia, do lado de todo lado, vamos ver umas horas na rua! Obrigada, né? Vamos em Gavé! É a terceira, segunda ou terceira idade? Terceira idade é tudo isso! Tem força e coragem! Com a energia toda! Isso é hora de você estar na rua! Com certeza! E era em busca de quê? Fala a verdade! Dilma, acho! Dilma! Bebê, beijar! Minha feijoada, dia 23, o Genildo tá convidado! De quem? Não viu, não! 23 de julho! Vem! É de julho ainda! Que dia hoje? Hoje é de São Pedro, depois de São Pedro! Ah, depois de São Pedro! Valeu, valeu! É feijoada de feijão? Feijoada com feijão! Tem rabo! Tem rabo do porco! Linguiça! Tá todo mundo comendo! Ixi! Menos opinião e mais pics, por favor! Isso mesmo! Logo cedo! É! Eu vim pronta, preparada e querendo! Hoje eu quero uns 10 boys! Eita misericórdia! Que tipo? Você quer moreno, branco, forte, mago? Eu quero você! Logo eu? É você! Eu sou v... Eu... Serve não, né? Ai! Aquela rapaz de King ali! Tudo que tá corno! Ela só sabe botar corno! Misericórdia! Quem? Ela só sabe botar corno! Mas ele se apaixona quando pega! É por isso que eu vim... Eu vim de ser o Dança pra pegar ele e deixar a minha marca! Valeu, pois! Oi, querendo, Coroa! É aposentado? Eu sou! Eu quero! Eu sei o que é! Ela pois tá comigo, minha filha! Eita porra! E você nada, Samuel? Eu nada! Eu tô sossegado! Só trabalha! Só trabalhando! Tu já pegou o que hoje, tu? Dei todo o meu filme! Ele já agarrou umas 25 pessoas! É como que eu vim! Pessoas! Ai, tá cheio ouvindo! Até agora? Você já beijou alguém hoje? Fala a verdade! Quer beijar? Quero! Samuel! Deixa pra lá, né? Vai pra onde, mulher? Vou dançada! Solteira ou casada? Solteira! Por que quer? Verdade! Não quer casar, não? Não! Eita! O homem é muito suado! É mentira! Pega mulher, então! Também! Pega mulher também? Também! Ah, eu gosto também! Adoro! Eita, caralho! É rico ou pobre? Rico! Olha! Faz o que da vida? Sou empresário! Eita! Trabalha com o que? No ramo do leite e do queijo! Eita! Você tira leite? Não! Eu compro e vendo! Você tira leite? Não! Eu sou empresário com ele! Mas quando você pega o leite, você coça e põe engole! O babado é louco! Esses meninos fazem o que da vida? Eu trabalho no agro! Acelera! 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 Acelera bem! Acelera! Caralho! Tem uma batida ali! Eita porra! Sou empresário também! É empresário! Rico! Eu sou dono aqui! É o que isso aqui? Gráfica! Eita! Aí imprime coisa, hein? Oi! Aí imprime as coisas, hein? Pode ter certeza! E hoje na Alvorada, você tá fazendo o que? Eu tô bebendo aqui, vendo as mulheres... É aquele jeito, né? Transando no meio da Alvorada! Como é, amigo? Eita! Que bom dia especial hoje, viu, minha gente? Cavaleiro do forró! Tire o meu nome da sua boca! Cale a boca! Eita! Que hoje o bicho faz! Irmã, já tinha cantado numa Alvorada assim? Gente, não! Eu tô me sendo realizada, porque eu amo a Bahia, amo o trio e amo o evento de manhã cedo! Chuva! Faça chuva! Faça só! Hoje o bicho vai pegar! Com certeza, ó! Tá lotado, tá lotado, lotado demais! Daqui a pouco é o Cavaleiros do palco! Vamos fazer elétrico, vamos fazer forró, vamos fazer São João, vamos fazer tudo! Eita! Hoje não é mais Ramon Cavaleiros, é Léo Santana do Cavaleiros do forró! Ramon Santana! Ramon Santana! Receba! É, cara, a gente fez mais de 40 shows no mês de junho! E eu queria saber, porque a gente não tinha tocado uma Alvorada ainda, né? Inclusive a gente veio cantando a música do RPM! Na virada do século, Alvorada Voraz! Deixa eu agradecer aqui ao prefeito Mendonça, a primeira-dama Nailde, não é isso? E também a vice-prefeita Naldinha! Em nome de Biro Produções, estamos aqui, são 8 horas da manhã! Beijo pra vocês que curtiram essa festa em Heliópolis! Top demais! O bom é que não precisa nem passar protetor, né? Que tá nublado, tá gostoso! Tá gostoso demais, tá top! Vem pra cá! Galera que curte o Cavaleiros do forró, obrigado pelo carinho! Um beijo no coração de vocês! E o mês de julho chegou! Julho passou, agora é julho! Vamos embora! Eles não param, ontem gravaram o clipe com o Iguinho e o Lulinha! Muita novidade depois do São João, né, Jair? A novidade tem que ficar calada aí, esperando! Deixa a nação borroseira com água na boca, pra poder saber o que é! E o prefeito do Mendonça, tem que ser o que agradecer, o prefeito do Mendonça! Rapazes, chamaram a gente quem quiseram, agora é 10 horas de percurso, não quero nem conversa! Receba! No meu fio cabe todo mundo, deixa seu cheiro pra galera! Valeu, um abraço carinhoso! Vamos subir e fazer um show maravilhoso pra essa moçada aqui que tá aguardando o Cavaleiros do forró! Pra cima, se bora! Eles vão puxar o trio agora, minha gente! Beijo lindos, bom show e vamos embora que nós chamamos em Heliópolis! O Cavaleiros do forró é inesquecível! Uh! Canta comigo assim, ó! Me diz o que é que eu faço! Mendonça, bom dia! Bom dia, meus amigos, estamos aí na festa, essa festa é muito bonita, é legal! E eu quero agradecer a toda a população de Heliópolis, a população dos municípios do 5 Vezinhos que vieram pra chegar a nossa festa! Graças a Deus e ao povo de Heliópolis, peço a ser a gente ao 5 Vezinhos, muito obrigado! Agora, na Cidade do Sol, faça chuva, faça sol, a galera vem em peso pra Alvorada que já é tradição! Aqui é a cidade do sol, mas é a cidade das festas boas, as festas tranquila, calma e aí o povo já sabe! A chuva é pra esfriar, se aqui fosse sol tremendo, era mais ruim, o calor é demais! Essa chuva é boa pra esfriar e a gente com a cervejinha, o uísque vai esquentar e vamos na festa até 5 horas da tarde! Agora, o coroa tá dando na cara dos novinhos, começou 5 horas da manhã e vai até de noite, não é minha primeira noite? Até meia-noite! Como é que segura ele, hein? 3 dias de festa, pôr cana aí pra nós! E vocês é no meio da galera! Com certeza! Não cansa não, é mulher? Não cansa, é trabalhar o mês todo pra fazer essa festa! Aí tem que curtir do início até o fimzinho! Não, e vai dar tudo certo, em nome de Jesus! Já deu, meu amigo! Já comeu um cuscuz hoje, meu filho? Já comi com mocotó! A tradição é comer o cuscuz com mocotó pra aguentar o dia todo! É verdade, é verdade! Olha aí, menino! Até os novinhos e os velhinhos também! Vai tudo! Todo mundo! E não tomar, não aguenta! Tem que ser assim! Tem que ser assim! Não é negócio de só cachaça, não! Tá na cachaça agora, mas primeiro começou com o mocotó e o cuscuz! Você pagou o almoço e eu como? Lá ele! Você pagou o almoço e eu como? Bora fazer o contrário! Eu pago o almoço... Peraí, como é? Se fodeu! Você tá onde? Na melhor alvorada da região! Você tá onde? Na melhor alvorada da região! É mesmo! Chegue! Olha, a melhor alvorada de Heliópolis, você só vai ver aqui! Heliópolis! É claro! Vocês fazem o que da vida? Nós! Nós estuda! Nós estudamos! É estudante! Nós joga a bola, não! Você não vai cantar daqui a pouco, cara! Você vai tá lá! Vai descansar, vai! Eu vou agora no restante! Fala pra casa! Siga no Instagram! Siga não! Otávio Maranhão! Siga não! O F! Como é o seu Instagram? Corta! Passou São João, chegou São Pedro! Mas nós não tá cansado não, meu filho! Simbora! Agora é Lincoln Sena na Avenida! Em uma das melhores alvoradas da Bahia, Heliópolis! Você já tá acostumado com alvorada? Acostumado, a gente acorda cedo, toma café e desce a madeira desde o começo que começa o dia! Vai tomar raia do Lincoln! Vai tomar raia do Lincoln! Olha aquele negócio de olha a cobra! Olha a cobra! Cadê a cobra? Adoro! Olha ele! Olha ele, 3Z! Tem olha a chuva! Tem olha a chuva! Tá chovendo mesmo! Tá chovendo, tá um frio gostoso! Eu vim aqui de camiseta, sunga! Por que, meu irmão? Que frio é esse, Henrique? Na cidade do sol! Na cidade do sol! Porque toda vez que chega o dia da alvorada, chove! Ah, é? Já é tradição! Eu nunca vim aqui estiado! Nunca viu? Eu acho que eu já vim aqui há uns 6 anos, é sempre chovendo! Mas a gente vai trazer o sol, vai trazer essa quentura! Feliz ano novo! Pra você também! Virou semestre! Quanto tempo! Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou! Então hoje tem restos do São João, vestígios do Arraia do Lincoln, junto com novidades, inclusive você tá aprontando aí umas novidades, tá soltando spoiler nas suas redes sociais, me dê logo o que é! Dia 14, tem o lançamento do Epic! Foi exclusivo na tela, garotinho! Dia 14 tem lançamento, o que vai ter no Epic? Quatro músicas inéditas! Quatro músicas inéditas! Tem participação? Ainda não! Porque já é uma prêmia... Quer que eu participe com você? Você participa na minha vida sempre, rapaz! O cara tá em todas as cidades da Bahia... Só! Só! Então esse feat acontece praticamente em todo o estado da Bahia, porque ele tá presente junto com o nosso câmara aí, lindão! Eita, mentiu agora! Mentiu agora! O ar-condicionado no 15, a gente suando, até vendo o volume mais alto de agente, mano! Agora é pesadão, viu? A alvorada não para, continua depois do café e do almoço, agora tem pesadão o piseiro dos gordinhos! Por que os gordinhos é mais gostoso? Me diga! Porque a gente tem o dobro de gostosura, rapaz! A gente usa uma camisa de bola! E quando é um gordinho que toca e canta piseiro, é melhor? Rapaz, a mulher cai em cima matando! Mentira! É mesmo? É porque... Se você cair por cima dela, quem mata ela ou você? Ela morre esmagada! E aí, é excesso de gostosura, de simpatia e musicalidade, é tudo isso que vocês vão levar para a avenida agora? Com certeza! Estamos preparando aí o melhor para a galera de Heliópolis! A alvorada de Heliópolis, tradição, é uma responsabilidade, hein? Com certeza! Agradecer ao prefeito Mendonça, né? Por ter dado essa responsabilidade a gente aí, descer essa avenida, na verdade vai descer, não vai ficar parado, né? Devido ao tamanho do trio, mas vai ser aquele melhor show para a galera, porque nós vamos botar aquele piseiro, aquela lambada, aquele forró gostoso para a galera sacudir na chuva, no sol e na poeira! Seja o que for, meu filho, missão dada é missão cumprida! Com certeza! Então, vamos lá, né? Então vamos cumprir essa missão, porque agora tem pesadão, meu filho! O piseiro dos gordinhos, de Heliópolis para o mundo! Tem pesadão! E essa unha desse tamanho, como é que lava? Como é que lava? Que é a unha grande daquele também, como é que lava? Oxe! Cadê os boys? Não tem! Gente, vai arrumar hoje? Vou! Bota, bota, ela se toma, toque, toque, tome, 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 tome! Cadê Merle Morro? Oi? Merle Morro! Não sei não! É só tome, tome, tome! Eu quero aqui mandar um abraço para o nosso prefeito do Instituto Quinto, nosso amigo Jair! Jair, eu te amo! Jair, Rosana, todo mundo do Instituto Quinto, eu amo vocês! É isso aí! Estou bebendo desde 5 horas da manhã, mas eu estou de boa aqui! Estou de boinha? Estou! Estou de boinha! Estou de boazão! São Pedro de Heliópolis, edição 2023! Está oficialmente iniciado, Samuel! Iniciado! Graças a Deus, tudo correu bem, graças a Deus, nenhuma ocorrência, deu tudo certo, graças a Deus! E agora é seguir com as festas das noites! Com certeza! Muito trabalho! Graças a Deus, muito trabalho, mas é um trabalho que a gente fica feliz, né? Está solteira? Não, estou casada! O que é o conselho que você dá para quem está solteiro? Que não fique solteiro, fique casada! Casar é bom! É! Você já casou? Aham! Genil do Góias é foda, é forte! Já beijou hoje! Já não, já não! Estou atrás de um é para beijar! A morada da Heliópolis é isso, minha gente! Alegria, música boa, triunfai, triunfém, gente bonita, gente se divertindo! E é hora de eu dizer tchau a vocês mais uma vez! Já se inscreva no canal, já deixou seu like, seu comentário? Se não, faz tudo isso, meu viu? Porque toda semana tem matéria nova para vocês aqui! Tchau e até a próxima!